É, aí começou, deixa eu contar que história é doida essa aqui, viu? Essa aqui é doida. Vocês aí, prestem atenção nessa história. E ali foi onde começou, né? A minha carreira e as músicas da SETA em 2001. É, em 2001 foi onde realmente começou e tal, e tal, e tal. Aí eu fui, aí eu comecei a ser a bandazinha que as empresas começaram a ficar de olho. Entendeu? Que empresa que você fala, velho? Ah, o Assis Monteiro. Ah, sim. O Assis era o mais forte. Os empresários, né? O Assis da Tropical FM. O Assis, o Robertão, essa galera todinha aí. O Robertão Monteiro. Era muito forte, muito forte os caras. E, cara, eu ficava doido pra escutar a ligação desses caras e tal, e tal, e tal. E naquela tentativa, e o trauma dos caras lá, do bar, né? Que falou isso. Tem um pelo desse miserável e tal. Miserável. Eu disse, um dia eu vou dar uma resposta, assim, mas que as coisas aconteçam. Aí foi um amigo meu lá de Pacajus, o Danilo, que também vendia até a Lagosta bronzeada. Lagosta é o auge, né? Era o cara também nessa época. Aí o Danilo ligou e disse assim, rapaz, o homem quer falar com você. Rapaz, aquela ligação foi como se fosse assim um... Tu é doido, macho. Assim o Monteiro quer falar com você. Eu disse, cara, é um bicho. Aí, aquilo dali, eu chorava, cara, porque eu disse, cara, será que eu consegui? Assim, meu Deus, será que deu certo? Será que vai dar certo e tal, entendeu? E realmente ali foi muito importante também pra mim, o Assis. E aí, cara, um sonho de qualquer artista naquela época era ter uma Hilux, um ônibus e uma casa. Hoje também, mano. Hoje mesmo, naquela época, mano. Não mudou nada, meu filho. Mas naquela época, todo mundo sabia, mano. Tipo, todo mundo sabia que... Hoje em dia, a gente compra as coisas só se impostar, né? Aí é meu sonho. Mas naquele tempo era só o Sushiko, mano. Ué, doido, macho. Macho, aí o Caba ligou pra mim nisso. Você pegou a onda, brilho. Aí eu peguei uma carona, velho. Pra Natal, e leio uma fita. Aí mostrei lá a galera da Destaque, que é uma empresa muito forte lá de Natal. Conheço. Muito forte e tal. É a do Whindersson, é assim? É não, é não. Destaque. Mas ele tinha, ele... Eu não sei, sim. Eu acho que o cara veio aqui, velho. Ou alguém que trabalhava lá já veio aqui. Não, eu acho que o Whindersson, ele fez parte da empresa chamada Destaque. É, talvez tenha mudado, né, o nome, enfim. Mas era Destaque a do Whindersson. Não, era... Era não Stop, eu errei. Destaque é outro. Destaque é outro. É, vacilei. Aí, eu deixei as fitas com os caras lá da rádio. Aí os caras, caramba, bicho, esse bicho tem uma partida diferente. A voz dele é meio invocada e tal. Invocada. Aí, aí foi os caras, eles disseram, cara, a gente quer ser dono do Forró Sacode. Eu me arrependi, nessa época, não ter feito. Porque eu era meio cirmático, negócio de sócio, negócio de empresa, eu tinha medo e tal. Porque na época que eu pedia a todo mundo, ninguém dava nada, macho. Aí, depois que começa a se dar certo, ia dar, né? Verdade. Eu também dei, não. Aí, eu pedia a todo mundo, macho, me dava ajuda aí, não sei o que, ninguém dava. Aí, eu vou só ver. Aí, cheguei lá em Natal, botei uma fita pros caras escutarem e tal. Cara, pai, tu quer ser sócio pro Forró Sacode. 20%. Aí, acabou que eu não fiz o negócio. Aí, mas como a gente já tinha feito o negócio aqui, do show, você vai fazer o show. Eu disse, beleza. Aí, fiz três shows lá, 3 mil reais. E aí, último show, me colocaram pra tocar às 5 horas da manhã, na Choque. Foi eu, Mastruz e Reginaldo Rossi na época. Eita, meu filho. É. Aí, me colocaram lá às 4 horas da manhã. Cara, foi um cara e gravou. Gravou esse meu show. Aí, eu vim e me embora. E começou a rodar muito aqui em Fortaleza, Sacode e tal. Toquei muito Lua do Sertão. Porque Lua do Sertão também foi muito bom. Foi o começo do Sacode. Lua do Sertão, não conheço, não. Não, o clube tinha ali na Zé Baixo. É bem antigo esse clube. É, esse eu não conheço, não. É. Aí, gravaram esse CD. Cara, esse CD explodiu. Lá em Natal. Explodiu, estouro doido. Tocava, tacou em Sacode e começou as ligações. Rapaz, a gente quer o Sacode aqui em Natal. Tá tocando demais e tal. Aí, os caras que tinham comprado o Stray Show, acabou me ligando. Tony, a gente quer te comprar 40 shows. Eu, 40 shows mesmo? Aí, eu, caralho, é muito... Aí, eu, é muito dinheiro. É o Antônio. O cara é muito pobre, pô. E o cara te comprar 40, né? Uhum. 40 shows. Aí, eu disse, peraí, sim. Se eu vender 40 shows a 3 mil reais, vai dar 120 mil reais, né? Na época. Acho que sim. Aí, eles ligaram e disseram assim... Tony, tu me vende 40 shows a 5 mil reais. Pelo macho, não disse isso. Tu falou 5 mil. Macho, coisa linda, mano. Tu é doido, mano. Você pensando em 3. Eu pensando em 3, o bom botão foi em 5, mano. Eu disse, minha nossa senhora, eu não acredito não. Aí, eu dou umas torcida, né, mano. Mas, rapaz, 5 mil reais. Eu, velho. Mas, isso, até pedi. Morrer de felicidade. Aí, o que foi que eu fiz? Comprei uma casa, uma Hilux e um ônibus. Olha, mano. Eu fiz exatamente aquilo que todo artista queria fazer na época, né? Aí, deixa eu te contar. Eu comprei a Hilux, a casa e o ônibus. E eu comprei lá onde eu morava, no Rodolfo. Aí, eu comprei a casa de piscina, macho. Tu é. Tomar banho nessa piscina com menina. Aquela alegria, coisa de... Aí, começou, né? É doido, vencedor, macho. É, aí começou. Deixa eu contar que história é doida essa aqui, viu? Essa aqui é doida. Vocês aí, prestem atenção nessa história. Porque eu vou falar o que é superação. História de superação. Hoje, tá legal a nossa entrevista, porque eu tô falando um pouco mesmo de... Até... Pra as pessoas se inspirarem, né? Porque, às vezes, ela tá pra baixo. Lutar mais com força. E, de repente, isso inspira pro cara acreditar nele mesmo e... Não, aqui no canal dele é funcionador, velho. Tem gente, às vezes, que... Com certeza, fica impactado com uma mensagem que recebe assim. Que massa. E aí, o que foi que aconteceu? Eu me empolguei... Com a Hilux. Me empolguei com... Com o ônibus, com tal e tal e tal. Cara, quando chegou em 2000 e alguma coisa, Eu comecei a gostar de cavalo. Olha a loucura. Aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer música de vaquejada. Naquela época, né? Aí, o que foi que aconteceu? Eu quebrei, macho. Em 2000 e pra 2002. Tu acredita? Quebrei, macho, quebrei. Sem... Sem... Não saber administrar, nunca tinha ganhado dinheiro. O que foi que eu fiz? O cara hoje que tá ali, gente, que ganha um dia desse, Ele não compra logo três objetos desse, Como é que ele vai manter? Sim. Né? E eu comecei... Por isso que é importante... Gastou todo o dinheiro. Por isso que é importante a gestão de tudo, entendeu? E tua ideia é fazer esses shows ainda, né? A ideia é fazer o show. Existe a logística desses shows de combustível. Isso, 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 isso. Só que eu não pensei, hein? Onde é que eu peguei o dinheiro, eu... Então, a carreira do cara é muito doido, né? Precisa de gestão, psicólogo. Tem o psicológico bacana, tem, né? Tudo isso. E aí, é... O que foi que aconteceu? Cara, eles lançaram... Eu tava com a música, que tontos, que louco, No estúdio, pra lançar. Que tontos, que louco, que tal. Era a minha música de trabalho. Só que... Eu não tinha lançado, e aí... É... O aviões também... Tinha... Tinha botado o olho na música, Só que eles gravaram... Gravaram no estúdio... Mais rápido. Do que eu. Entendeu? Que também era essa mesma coisa. Antigamente, era aquela busca pela música, e tal. Pra ver quem consegue... É... Lançar primeiro, e tal, né? Sim. Cara, esse avião... Deu um papo, tão louco. Estouro tão grande. Que... Até eu brinquei aí, às vezes... Rapaz, cadê a febre do rato? Que foi igual a febre do rato. Esse estouro desses aviões. Meu amigo. Foi uma exposição tão grande, Que o resto das bandas se acabaram tudo. Tão impressionante que foi. Olha aí. Aí eu quebrado. As coisas se acabaram tudo. Se acabaram tudo. Na época. Entendeu? Foi muito forte. Eu lembro, cara. Porque eles... Eles eram muito agressivos, E eles... Pô, investiram muita grana. E pá! Quem dava 10 mil CD, 20... E ele dava 300, 400 mil CD, pô. E aí, estourou, cara. Pá! Aí eu... Caralho, bicho. E eu ficava assim, né? Porque o aviões foi pro Fantástico. E disseram que eles tinham criado a batida. E aquilo... Agora ali eu ficava puto, né? Eu disse... Eu disse... Caralho, meu irmão. Porque eles viraram nacional. E eu não tinha lá poder de nada, mano. Porque eles tinham criado a batida e tal. Aí eu... Rapaz, é aquilo dali. Eu disse... Caralho. E eles com grupo, né, cara? Porque tem uma equipe. E eu era só. Só tinha eu e um empresário. Eu era só. Eu disse... Caralho. Cara, e aquilo... E eu sem condição. E aí... Ligava pro empresário. E aí, tem quanto show? Rapaz, Tony... Esse mês só tem três show. Cara, aí eu disse... Eu não acredito que eu vou voltar de novo. Pro fumo. Pro início. Da minha... Do fumo, entendeu? Cara, aquilo dali me deixou... Eu passei sabe quanto tempo ainda nesse negócio? Quanto? Dois anos, cara. 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 Obrigado.